Olá, meus queridos irmãos em Cristo, estamos começando mais um episódio do podcast Café com o Espiritismo. Aqui quem vos fala é Marcos Rossi e hoje farei uso de um texto do livro Jesus no Lar, do Espírito Neo Lúcio, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. Trata-se do texto 28, intitulado A Resposta Celeste. Como sabem, esta obra nos descortina os diálogos ocorridos na casa de Simão Pedro entre o Mestre e seus discípulos e nos revela verdadeiras pérolas de sabedoria. Essa, em específico, nos traz o seguinte. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto à resposta do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a estalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou o volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte Rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela, a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou da base, estalando-se e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo, e, encontrando robusta a árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente duas milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho agora sozinho chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiam. Intrigado, esperou avalecer e, quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentindo, a luz espiritual florou lindamente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilha oposta à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso, para retificar a viagem. E, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O pai ouve sempre as nossas derrogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Ao escutarmos esta fábula, usada pelo mestre para ilustrar as formas em que a divina providência se manifesta, somos convidados a profundas reflexões, não só sobre o que pedimos, mas como interpretamos as respostas divinas. Percebemos que nem sempre recebemos um sim óbvio como resposta aos nossos pedidos, muitas vezes mundanos, egoístas e de curta vista, e raramente sabemos apreciar a sabedoria dos aparentes não os recebidos. Só muito depois da passagem do tempo, nos é possível montar o quebra-cabeças em retrospecto e apreciar os salvamentos e livramentos que estes nos ocasionaram. Os aparentes não os de Deus são a grande provação de nossa fé. Somente através dela saberemos aceitar os desígnios divinos. Guardando a confiança de que, no longo prazo, e esse prazo pode ser mais extenso que uma encarnação, essas supostas negativas farão sentido e demonstrarão o amor eterno que o Criador tem para cada um de nós. Trabalhemos em nossa fé e saibamos apreciar a sabedoria e o amor infinito que Deus nos guarda em cada uma de suas aparentes negativas. Espero que estas reflexões lhe tenham sido úteis e até o próximo episódio de Café com Espiritismo.